Tekken Tag Tournament 2, finalizando todos os personagens. Bem, a gente acabou com todo mundo aqui, o ultimo foi o Overwatch que a gente jogou. Agora a gente vai vir aqui pro lado direito, fazer toda essa galera aqui debaixo. Lembrando, fez essa galera aqui debaixo, e a gente começa bem aqui em cima. Bateu o Violet, e ai, tá pago todo o Tekken Tag Tournament 2. É isso. Eu nem disse que janta as roupas do Jinpachi. Jinpachi, Jinpachi. Beleza para a próxima batalha. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Final Round Fight Pô, esse cenário Eu já disse isso, pô Esse cenário é muito bonito Bandeira lá, é um negócio muito bom O cenário da série Tekken O que foi passando os jogos Pô, do lado é mesmo melhor Pronto 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 para o próximo batalho. O chão velhão tá fibrado, hein? Treino, 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 treino. Pode ir, bom, jump. Fight! Get ready for the next battle. More pudim? Vamos lá. K.O. Vassily, ali. You win. Get ready for the next battle. Vassily, total. Final round. Flight! Get ready for the next battle. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.